Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Banho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e bebo um pico de orvalho, choro a viola Não roubo gato por lebre, não compro cipó por laço Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço Fiz um conto lá na mata, caprichei e dei um nó Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dor Chora Viola A lua é dona da noite, o sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantoria Mata onça, bebo sangue, fura terra e tira o ouro Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo Chora Viola Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa Quem não gosta de viola, que não ponho pela em casa A viola está tinindo e o cantador está de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora Viola Então, Tchão Carreiro é zap Bora lá, Gabriel Viola Parou, eu vou falar Minha viola é carabine, está pronta pra atirar A Boclinho tá com medo, falando que não devia No lugar que tem lião, gato magro, chega a anemia Minha voz é um trovão Eu quero ver campeão que me quebra na cantoria Junto com meu companheiro Mas entra nos galieiros e os galiserem pia Parou, eu tô falando Por aí tem um sujeito que anda me difamando A verdade é uma só Não adianta a cara feia A pivara não transita onde a onça passeia Minha voz é um trovão Eu quero ver campeão por aí falando besteira Junto com meu companheiro Nossos versos sai ligeiro e a pancada é certeira Parou, rão que só late Se tem cantador que é reitião Carreiro é um carreiro exato Onde toca essas modinhas Meu pagode é um furacão Sardinha, nada e cardume Foge de um só tubarão Minha voz é um trovão Eu sou Gabriel Viola, violeiro do povão Junto com meu companheiro Sou caipira verdadeiro Defendendo a tradição Gabriel Viola Quem é bom já nasce feito Quem é ruim só atrapalha Eu bato logo no burro E não bato na cangaia Entrei numa guerra dura Desvirar fogo de palha Desvirar cartão de prata Põe a espada Põe a espada e navalha Bala bateu no meu peito Derreteu Virou medalha Pra dar fim na minha vida Preparar uma cilada Fui a noite num banquete Com champanhe envenenada Deus é pai, não é padrasto Ganhei mais uma parada A taça que era minha Foi parar em mão trocada Quem me preparou veneno Foi morrer de madrugada Eu recebi um presente Numa caixa de sapato Uma cobra venenosa Que pegaram lá no mato É dessa cobra que morde Quando não aleja mata O meu nome é sete flechas Nó que outro ninguém desata Bati os olhos A cobra transformei Numa gravata Coloquei a tal gravata Que o falso amigo mandou Fui passear na casa dele Desse jeito ele falou Meu Deus que gravata linda Na gravata ele pegou A gravata deu o forte Que na mão dele ficou A gravata lhe mordeu Foi a cobra que lhe mandou Gabriel Viola Gabriel Viola